Vem comigo aprender como afundar um marquinho de papel sem que ele se mole. Primeiro, pegue uma tira de papel, dobre ao meio e corte em formato de triângulo, mas atenção, deixe a ponta superior do triângulo grudada, como vocês estão vendo aí. Agora, prenda esse triângulo dentro de uma tampinha de garrafa, para você formar o seu barquinho, olha só. Pronto, você vai pegar esse barquinho, vai colocar dentro de um recipiente grande com água, ele vai flutuar. Então, você vai usar um copo normal para afundá-lo dentro da água, veja só. Nessa atividade lúdica e muito divertida, você mostra para as crianças que o ar ocupa espaço e produz uma pressão dentro do copo. Isso faz com que o barquinho desça até o fundo sem se molhar. Gostou? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo.